Bom dia, bom dia família, eu sou Roberto Ferreira, estou de volta, quero pedir licença a você mais uma vez para você entrar na sua casa com esse lindo projeto, um arranjo de flores rosas especiais para vocês, nesse lindo pano que a Maria Aparecida de Lucena preparou para mim com todo carinho, aliás, um abraço de Roberto para você, viu? Maria Aparecida de Lucena, gratidão, tá? Gratidão por tudo isso que você fez por mim com esses panos maravilhosos que você mandou para mim, enfim, eu quero agradecer a todos vocês, família que participam ativamente, lá aqui do canal Roberto Ferreira Arte de Plástica, também do meu Instagram e da minha família dos membros, né? Obrigado, meu Deus, por tudo isso, quero pedir licença a você novamente para estar entrando na sua casa, apresentando para você esse lindo projeto. Esse risco que vocês vão receber na casa de vocês é um risco bem grande, olha só, 20, 40 cm por 30 de altura, ele é bem grandão, né? Bem grandão mesmo, olha só. Então, a gente vai começar apresentando as cores, verde mar, verde oliva, branco, azul cobalto ou azul turquesa, como preferir, esse é o cobalto mesmo, violeta, sépia e amarelo ou outro. Muito bem, vamos jogar essa tinta aqui para cima, para a gente poder estar trabalhando aqui. E essa aula de hoje vai ser uma aula mais ou menos mostrando para vocês a gente fazer esses fundinhos, já com os acabamentos, bem bacana para vocês, para a gente poder ficar assim bem feliz nessa nossa aula de hoje, bem tranquilo mesmo, né? Então vamos lá, então. Eu vou pegar um pincelzinho aqui, olha, e vou fazer o seguinte com esse pincel. Vou pegar um pouquinho desse verde mar, vou vir aqui no meu prato, olha, tirar o excesso dele, né? Quarta-feira hoje, né, família? Graças a Deus estou apresentando para vocês o trabalho aqui sem aquele negócio de querer ficar correndo, né? Não tem correria aqui, é bem devagar mesmo. Então, olha, peguei e sujei meu pincel com esse tomzinho aqui e já vou fazer um esfumadinho por aqui afora, olha. Posso entrar por aqui também, saindo um pouquinho por aqui para fora, levemente, suave assim, olha. A Lizete falou que está em dúvida, né, como fazer esses esfumados, olha só, Lizete, é tranquilo, tá? Então, com esse tomzinho clarinho, você pode vir levemente em volta das folhas também, que não tem problema nenhum. Novamente, eu vou vir aqui, eu vou pegar mais um pouquinho do mesmo e já vou trazendo por aqui. E aqui está a pedrinha, vou ter chegado para cá, está me atrapalhando aqui. Então, olha só que legal que é. Esse tecido Estilotex é tranquilo, tá? Sossegado para trabalhar com ele. Bem sossegado mesmo. É um tecido mais rígido, mas é muito bonito, a pintura fica muito linda, muito suave. Aqui, eu não coloquei esse fundo, né? Por quê? Porque aqui vai entrar outras cores, né? Então, não tem necessidade de eu colocar esse fundinho tão clarinho assim. Mas eu posso vir saindo com ele por aqui afora, ó, nesse aspecto assim, bem tranquilo. Olha só que legal, né? Está vendo que bacana? Então, você faz isso suado no seu trabalho, sem correria, sem pressa, e vai distribuindo essa sua tinta. Olha, que coisa linda, né? Muito bacana. Bacana demais, né? Aqui não vai ter aquele apoio do chão, não. É um arranjo sobreposto aqui, nesse trabalho, né? Olha só. Espalhando assim, suavizando mais. A gente já consegue fazer essas nuances. Mas repara que não fica mancha, fica bem suado. Por quê? Eu tirei o excesso e distribuí a tinta aqui, ó, nessas cerdas, né? Então, aí fica bacana, tranquilo. Agora aqui, eu vou pegar aqui, ó, azul, violeta, para a gente poder trabalhar aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, azul, vou colocando por aqui afora, um pouco desse azul. Aqui, já vou entrar com um pouquinho do violeta, desse jeito. Vamos fazer isso aqui, ó. Colocando azul, violeta, vai colocando esses detalhes assim, tá? Para a gente trabalhar aqui, já pensando assim, nos acabamentos, que fica realmente muito bacana. Tá? Feito isso, eu também não quero aquele acabamento muito longo. Eu já faço isso aqui, ó. Já distribuí a tinta direitinho nessas profundidades aqui, mais um pouquinho do violeta. E vou meio que saindo, fazendo algumas coisinhas, alguns movimentos. Porque tem uns risquinhos, tá vendo? Então, a gente faz esse movimento meio que caindo aqui, ó, desse jeito. Posso vir aqui no meu pincel, pode ser um menorzinho, e vou dar uma leve trabalhada nessa região, aqui da beiradinha, ó. Por que, professor, que você faz isso? Porque eu quero que ela fique suave para mim aqui, ó. Já valorizando esse fundo também, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Com isso aqui, eu já consigo fazer com que ela entre um pouquinho em cima daquele outro tom. Vou colocar um pouquinho do clareador aqui. O bico está até entupido aqui, eu vou entupir ele. Muito bem. Coloquei um pouquinho do clareador. Vou molhar meu pincel com muita calma aqui, nesse caso, tá? Porque senão sobe muita tinta, ó. Então, já tem que saber dosar a quantidade certinha de tinta, né? Para a gente não fazer que esse trabalho é errado, né? Olha, aí, tá vendo aqui a transição? Entre uma cor e a outra. Bem suave, olha. Entrou, entrou, mas suave. Nada de aquela mancha grande, gritante aqui, não. Agora, eu posso pegar o pincelzinho redondo e vou fazer as minhas pinceladinhas aqui, ó. Então, olha só, como que a gente faz? A gente pega a tinta do lado do pincel só, o lado sem tinta que eu vou encostar aqui, ó. Aí, eu vou fazer isso, ó. Uma pétala, duas, três e quatro. Cortei, tá vendo? Novamente, peguei tinta. Uma, duas, três e quatro. Vai, 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 sem pegar mais tinta, porque eu quero que ela fique mais esmaecida por aqui afora, tá? Olha, novamente, isso, isso, isso. E vem fazendo esses movimentos, tá? Bem tranquilo, assim. Viu só? Não é difícil. Agora, você pega e dá algumas pequenas pinceladinhas aqui por baixo, para simular que tem algumas outras pétalazinhas que perdidinhas por ali afora. Pega agora um pouquinho do azul puro e vem aqui, ó. Dando uns batidinhos, para a gente poder ganhar, assim, movimento nesse trabalho. Eu quero esse pano de prato bem bonito. Portanto, eu quero fazer com muita calma com vocês. Não quero correria nesse trabalho. Quero muita calma aqui. Muita, muita, muita. Nada de correria, né, professor? É isso mesmo. Trabalho corrido fica trabalho mal feito. E a gente quer fazer um trabalho bem bonito com vocês aqui. Agora, eu pego um pouquinho do sépia, ó. Peguei um pouquinho do sépia e vou puxar aqui, ó. Uns risquinhos aqui, para a gente ganhar movimento no nosso arranjo floral aqui, ó. Tá vendo? Não é difícil de fazer isso. É tranquilo mesmo. Olha só. Limpei o pincel. E vou marcar aqui, ó, o miolinho. Marcando o miolinho com o amarelo. Olha só. Que belezura que deu aqui. Quer dizer, está surgindo de dentro desse fundo aqui, esses arranjos, né? Então, vai ser feita a mesma coisa aqui também, né? Mesma coisa de ser feita ali. Já posso vir, ó, concluir esse aqui de uma vez também, porque está por baixo de todo mundo, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho. Nossa, o pincel está durão. Vou colocar um pouquinho desse azul nessa parte aqui. Porque aqui é a profundidade. Vou entrar com um pouquinho do sépia. Porque está vendo que essa pétala, essa rosa aqui, ela não entrou junto com a outra? Então, eu vou colocar um pouquinho desse sépia aqui para a gente fazer aqui a profundidade, ó, junto com esse azul. Aí eu consigo fazer a minha parte mais escura aqui dentro. Agora, seguindo, vou subir por aqui afora, colocando, separando aqui a pétala da minha flor. Pego uma pinceladinha também do violeta. Então, é uma aula bacana para vocês iniciar, né? Não precisa correr. Vá até a papelaria mais próxima de você. Imprime esse risco. Faz ele bem grandão. Para ficar um trabalho bem bonito, tá? A ideia aqui é que vocês realmente soltem a imaginação de vocês. Então, em todo lugar que tem essas bolinhas, vai ser colocado essas flores, tá? Olha só. Feito isso aqui, ó. Coloquei o excesso de tira por aqui afora. E vou o quê? Vou esfumar essa minha tinta. Metade no pincel, metade na tinta. Para ficar aquele fundinho suave. Tá vendo? Que legal. Olha lá. Viu? Que bacana. Muito bom, né? Quando você faz isso aqui, você já consegue aquela pintura mais porcelanizada. Uma pintura mais leve, mais solta. Se você tiver dúvida, você volta o vídeo, para o vídeo. Vai até a cozinha, toma um pouquinho de água, descansa um pouquinho. Mas nada de correria. Eu não gosto de trabalho corrido, não. Tem pessoas que já vê que está correndo o trabalho dele. Aí faz que trabalhe todo corrido, né? Fica bonito? Fica. Mas não fica um trabalho de qualidade. Então, o legal é você ter paciência. Ultimamente, eu estou tendo bastante paciência. Não estou afim de correria. Estou com calma. Porque é tão gostoso quando você trabalha com calma, né? Porque quando eu trabalho aqui com calma, eu transmito calma para vocês também. Porque se eu começar a correr, vocês vão achar que pode correr também. E começa a correr demais. E quem corre demais, cansa, né? Então, não é legal. Ó. Colocando uma pétalazinha aqui dentro. Trabalhando bem, ó. Olha só os movimentos que eu faço aqui, ó. Uma, duas, vai repetindo várias vezes para a gente conseguir fazer com que ela apareça para nós. Né? Assim, ó. Meio que apagadinha. E vai surgindo, surgindo, surgindo. Isso aqui são florzinhas de miosotes. As pessoas têm muita dúvida como fazer ainda, né? Então, não tem necessidade de você pegar aqui um monte de tinta e achar que é um monte lá. Vai trabalhando as tintas. Com calma, né? Aqui eu posso fazer uma florzinha mais viva aqui no meio, ó. Ó, eu posso vir aqui, ó. Com a pétalazinha mais de frente para nós, ó. Olha lá. Por que não, né? Pode ficar à vontade. Bem, agora, seguindo aqui uns batidinhos para a gente ganhar movimento. Eu acho que esses batidinhos trazem um movimento no trabalho, né? Olha para você ver. E, além disso, ainda preenchem os espaços que ficam vagos, né? É isso aí. Essa é a ideia, né, família? De fazer esse trabalho bem com calma com vocês. Olha. Agora, vem com o sépia, né? Dá uns puxõezinhos com esse sépia. Pega o amarelo ouro. Vem marcando os miolinhos. Assim, desta forma. Tá vendo que legal? E aí, se estão gostando da aula de hoje, já merece o like de vocês, então é isso aí. Vamos deixar o like aí para nós. Nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Aqui eu não fiz aquele fundo forte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouquinho desse verde oliva. Ó, um pouquinho do verde oliva. Vou até limpar meu pincel aqui e lavar ele, porque está meio sujinho, né? Um pouquinho do verde oliva. Vou molhar aqui um pouquinho com o clareador, porque eu quero fazer um sombreadinho aqui com o verde oliva. Aqui por baixo, verde oliva e sépia, tá? Que vai ficar legal aqui. Olha. Então, eu faço isso aqui com esse verde oliva. Feito isso, eu vou, ó, já vou esfumando aqui um pouquinho, tá? Esfumando, esfumando, até essa tinta acabar aqui em nada. Se você não tem o pincel pituar, você consegue fazer com esse pincel normal também, tá? Mas é bom quando você tem o pincelzinho pituar, porque aí você pode vir com ele aqui agora, ó. Mole no clareador e vem, ó, apagando essa divisa. Tá vendo aqui? Você consegue suavizar. Agora, pega um pouquinho da cor de base que você usou, que foi esse verde mar, e entra um pouquinho pra cima do verde oliva. Olha lá. Você consegue fazer o esfumadinho perfeito. Agora, pega um pouquinho do sépia, um pouquinho de sépia, e vamos escurecer as extremidades. Olha só. Nossa, professor, que aula bacana! Estou aprendendo a fazer. E outra coisa, família, não pode deixar aparecer fresta de luz por baixo aqui. Porque esse aqui tá fazendo sombra, né? Então, se tá fazendo sombra, não pode ter luz. Tá vendo? Não pode ter luz. Então, olha só. Verde oliva com esse tom valoriza demais, né? Super valoriza o trabalho. Tá vendo que legal? Espanha um pouquinho, faz um trabalho suave, bonito, olha. Olha só a delicadeza do trabalho, sem mancha, né? Sem mancha. Vamos fazer folha agora? Vamos lá. Colocando aqui o clareador. Epa! Coloquei o clareador no meu pratinho. Vamos umedecer essas folhas aqui. O especial 18 Condor 456, que me ajuda muito, muito legal. A gente vai umedecer essas folhas. Então, é tranquilo mesmo, né? Que bacana. Brilho. Sempre tem que ter um brilhozinho no meu trabalho, né? Isso é bom demais. Agora, vamos fazer folha mais tranquila com vocês, sem muita preocupação, ó. Fazendo isso. Agora, eu vou de cima para baixo entrando com oliva. Reforço a sombra com sépia, tá? Sépia bem pouquinho, não exagera no sépia. Bem pouquinho sépia. Aqui também entra uma folha e outra. Um pouquinho mais de sépia. E vamos iluminar. Iluminando, coloquei branco. Ó. De cima para baixo com o branco também. Descendo, já deixando, assim, algumas pequenas marcações de nervura. Pega um toquezinho do beijo oliva e vem aqui na beiradinha dela. Só para a gente valorizar mais a sombra aqui, nesse caso, tá? Seguindo, dividir a folha no meio, jogando para um lado, assim, do outro lado. Vem trazendo com calma, sem pressa, sem correria. Eu tenho muitas vovóis seguidoras, que me seguem aqui. E ainda tenho algumas dificuldades em fazer folhas. Então, eu estou sempre trazendo algumas ideias para vocês estarem sempre colocando, assim, em exercício mesmo. Para a gente poder montar os nossos arranjos florais de um jeito bacana, tranquilo, sem medo. Porque tem pessoas que talvez não pintam, porque têm medo de pintar, né? Têm medo de estragar um pano. Mas eu falo para você que você não precisa ter medo. Vai seguindo passo a passo que você consegue pintar tranquilamente, tá? Peguei o sépia. Olha. Vou trabalhar um pouquinho na sombra aqui, ó. De pétalas, por cima de pétalas. Sempre tem sombra, né, gente? A gente tem que usar essa... Essa... Imaginar já que vai ter rosa aqui por cima, então vai ter sombra ali. Então, a gente já tem que ir, ó, colocando sombras. Procuro dar uma alisada nas pinceladas, para a gente poder fazer um trabalho mais caprichadinho, tá? Limpei meu pincel, lavei o mesmo e vou agora iluminar. Para iluminar, vou colocar o branco aqui dentro e já vou puxando, assim, ó. Essas pinceladinhas para cá, já meio que salvando algumas áreas de nervuras, né? Novamente... Olha só meu dedo, fica bem sujinho, porque eu fico sempre limpando o excesso no ladinho dele. Mas o paninho sempre na mão, tá? Para a gente poder, assim, fazer com que o pincel fique parecendo uma faquinha, ó. Com esse aqui eu consigo fazer os cortes que eu preciso aqui, né? E sem deixar aquele excesso de tinta. Eu sempre falo, ó, evita o excesso do branco. Pega a tinta várias vezes, sem medo. Se você ver que ficou muito branco, você volta apagando um pouquinho, assim, ó. Vai lá apagando um pouquinho, suavizando alguns detalhes. Para não ficar tão espanquiçada a sua folha, tá? A ideia é trabalhar com calma mesmo. E aqui eu procuro passar para você... Uma paciência, né? Para você fazer os seus trabalhos aí. É legal demais, tá? Já quero agradecer você que ficou comigo até agora nesse vídeo. E te convido a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Vai no sininho Opções Todas. Para você continuar recebendo as notificações das aulas do professor Roberto. E já te convido a fazer parte da família dos membros, se você quiser. Lógico, né? E também quero te fazer um convite especial hoje. Para você se inscrever no canal LC Alpha. É o canal do meu filho, Luiz Carlos. Com certeza você vai gostar do canal dele. É um canal bacana, onde você vai conhecer vários produtos. Onde você pode adquirir os mesmos para a sua casa. Enfim, para que você possa fazer diferença nas suas compras aí, tá bom? Vai lá, LC Alpha para você. Todo carinho, tá bom? Muito bem. Vou dar algumas pequenas dobrinhas aqui por cima. Nas pontas dessas folhas, que eu quero um pouco de movimento nas mesmas. Então, eu não quero aquela folha totalmente parada. Então, eu faço alguns movimentos, olha. Com isso, eu consigo fazer uma folha levemente virada, né? Mas sem muita preocupação mesmo. Agora, eu vou pegar o sépia. Com o sépia, eu vou vir aqui entre alguns detalhes de nervuras. E eu vou puxando alguns detalhes e vou marcando aqui alguns pequenos detalhezinhos para a gente poder separar essas pétalas, né? Eu costumo falar menos e pintar mais, né? Adelio, eu estou falando aqui, né? Só que eu estou até narrando o vídeo, mas eu estou junto com vocês aqui, tá? Bem tranquilo, ó. Viu só? Que legal. Simples, né? Simples, tranquilo e fácil. Com certeza, não é difícil fazer esse tipo de folha. É bem sossegado. Então, nós aprendemos a fazer folhas, fundos, né? Que com certeza vai ficar um trabalho bem bonito, bem interessante. E vai ser legal demais vocês acompanhar nessa nossa aula durante a semana, né? Aqui eu vou pegar um pouquinho do verde-olivo, um pouquinho do sépia também para a gente poder fazer aqui, ó, esses galhozinhos que tem aqui, né? Da nossa folha. Aperta o pincel e vem, ó, trazendo mesmo. Dá uma apertadinha na ponta, embaixo aqui, para ele parecer meio gordinho aqui. E eu puxo fazendo isso, tá? Aqui tem mais um. Aperta aqui e vem fazendo esses movimentos. Esses galhozinhos é muito legal porque eles trazem também um equilíbrio para o nosso arranjo, né? Coloca um pouquinho de luz aqui agora. Com branco, tá? Ó, separando alguns. Assim já consegue marcar aqui esses nossos galhinhos tão bonitinhos, né? Bem bonitinhos mesmo. Aproveitar a oportunidade que eu estou com esse pincelzinho aqui na mão, vou fazer uma gotinha aqui para a dona Marilac, Luísa Marilac, minha seguidora lá da família dos membros. É, professor, você fala tanto da Marilac, né? Eu queria tanto conhecer a Marilac. É muito fácil, eu te convido a fazer parte dessa família dos membros. Marilac sempre tá lá. Então, gente, lá você vai conhecer outras pessoas, realmente uma família de verdade. Você vai ver que bacana que é fazer parte da família dos membros, né? Muito bom. E é muito simbólico você entrar lá, tá? É tranquilo para você estar lá. É R$4,99 e R$7,99. Tem duas condições para você aí. Então, você escolhe qual a melhor opção para você e entra lá. Lá eu tiro as suas dúvidas nas suas pinturas e a gente vai trocando ideias. Eu vou aprender com você, você vai aprender comigo, vai aprender com os colegas. Os colegas também irão aprender com você, com certeza. Isso é bom demais. E coisa boa é aprender, né, gente? Fala a verdade. Então, família, é isso aí. Hoje, a nossa aula foi essa para vocês. Iniciamos bem, né? Olha só que bacana. Fizemos foros, fundos, acabamentos. Vou seguir para cá da mesma forma. Ainda nós temos rosas, botões e outras coisinhas mais aqui para a gente continuar na nossa aula durante essa semana. Dá tempo você correr aí, tirar o seu risco e colocar em exercício junto com o professor Roberto. Família, fiquem todos com Deus. Rezem por mim, orem por mim. E se me encontrar por aí, por favor, me abrace. E até sexta-feira, se Deus quiser, na continuação, na finalização desse nosso lindo pano de copas que a Maria Aparecida de Lucena mandou para mim com todo carinho. Obrigado, Maria Aparecida de Lucena. Gratidão por tudo. Tchau, tchau. E até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.